O Sérgio, eu não sei se enfim, que era em cima do vulcão. Não, você ia pra Itália, certo? Eu fui. Isso foi antes, foi antes. Foi antes quando? A live que a gente fez do vulcão foi antes da Itália, né? Ah, é? E onde foi essa? Na Islândia. É, pro pessoal entender, né, cara, o Jaime vai pra Islândia, que na verdade a Islândia é um lugar que só tem vulcão. Em alguns pontos onde não tem vulcão, o pessoal monta a cidade. Por que ela tem tanto vulcão assim? Por que, cara, a dorsal mesoatlântica, que é a, não vou falar o que é não, mas a dorsal mesoatlântica, que é a separação... Por que que o Birula Rio aqui é uma piada interna, é uma piada interna, ah, os cientistas tem uma piada interna que eu não posso entender. A placa sul-americana e a placa africana estão se separando, nesse ponto onde ela está separando... A africana não é, norte-americana e Eurásia, né? É. Europa. Ali você tem o que a gente chama de dorsal mesoatlântica. A Islândia, essa dorsal, ela passa no meio, ela corta a Islândia no meio. Pô! Então, se em borda de placa é onde a gente tem vulcão, imagina que aqui você tem duas placas, então só tem vulcão. Tanto que tem um lugar lá que o pessoal mergulha e chica a mão, assim. É, tem Silfra Fischer, que o pessoal chama que é a NAD entre as placas tectônicas, entendeu? Então ali é só vulcão, cara. O Parque Nacional lá, que foi algumas filmadas... Não, não, calma, isso aí eu vou explicar já. Ah, tá. Aí a Islândia, primeiro, ela tem vários tipos de vulcões, tá? Vários tipos. Tem o vulcão aí que tá na camiseta do Raim, pra quem não lembra dele. Fala o nome. Corta pra ele. É a Fiat La Júca. Peraí, mostra ele, mostra ele de novo. É. Não, não dá pra ver, mas pra trás, que nem você fez. Aí. É a Fiat La Júca. Mano. Esse vulcão aqui, o pessoal vai lembrar, foi o vulcão que entrou em erupção em 2010, que causou aquele transtorno todo com a aviação, que parou o espaço aéreo e tudo. 100 mil voos, cara, cancelado. 100 mil voos. Esse vulcão é um vulcão explosivo, então ele jogava fumaça cinza pro alto e tudo. A Islândia tem desse vulcão. E a Islândia tem um outro tipo de vulcão, que na verdade, assim, vamos dizer, a gente chama de vulcão, mas é uma fissura vulcânica que a gente fala. Que na verdade é, aonde você tem grandes falhas, como ali ela tá ligada diretamente com o manto, sai lava por aquelas falhas ali. É um sistema vulcânico ali embaixo, né? É. É um sistema de falhas, na verdade, gigantesco que tem ali. E aí tem esses vários, vários pontos da Islândia que tem esses vulcões aí, que a gente chama de fissura vulcânica. Passa isso. Alguns deles formam, começam a formar uma pequena montanhazinha, assim, a gente chama de cone vulcânico. E aí depois ele começa a evoluir. Olha essa aurora ali, olha essa aurora aí, Rabirinho. Você já assistiu Game of Thrones? Sim. É aquela montanha, punho dos primeiros homens lá? É, first man, é. Sabe? Sei, sei. Kyufet, o nome da montanha. Porra. Que porra. Muito foda, né? E tava tendo a aurora ali, né? Atrás da montanha. Bonito demais. Então o Jaime, ele tá lá indo pra Islândia, que ele só tem vulcão, além de aurora, né? E ele esteve lá, quanto que foi, cara? Outubro, né? Do ano passado? É. Aquela primeira vez? Caramba, agora eu não lembro. Não, foi segunda. É, agora eu não lembro. Ele esteve lá, foi lá visitar, antes de levar a galera, ele esteve lá fazendo um levantamento e tal. Mas aí foi, 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 tá falando da live que a gente fez lá? É. Só que eu fui lá, já tinha acabado já a erupção. E tava chovendo, né? Meio dublado, mas mesmo assim a gente fez a live, eu andando em cima. Ele andou em cima das rochas ali, super recentes, tinham acabado de ser depositados por um derramamento vulcânico que aconteceu ali. Então, assim, na Islândia você tem a chance de ver a aurora e tem a chance muito grande de ver um vulcão entrar em erupção. É, mas a chance que tá agora por conta disso é que tinha ali aquela região, atual região ali, que é a península de Reykjanes. Você abriu o mapa e eu mostro aí o Google Maps. Isso aí eu peguei, tá vendo ali? Aquela região ali tinha um sistema embaixo que ligou, digamos assim. Isso. Tava adormecido e acordou. Aí tá tendo praticamente uma erupção a cada mês, velho. Sabe? Aliás, a última erupção, que é essa foto que você tá vendo aqui, isso é o mais louco, cara. Essa erupção que a galera tá vendo a foto ali. E está acontecendo agora. Essa foto aqui foi no dia 16. 16 de março eu tirei essa foto, que foi quando aconteceu. Tem até uns videozinhos, depois eu mostro pra galera. Tá tudo no Instagram lá que eu publiquei. Tá no site também da Islândia. Aquilo ali foi no dia que abriu, 16 de março. Se o pessoal entrar no YouTube agora, o vulcão ainda está em erupção. É porque quando aconteceu, abriu uma fissura de 3.5 km, e aí ela foi meio que fechando assim, fraquinha e tal, e aí ficou só em um pedacinho. Esse pedacinho ficou soltando, soltando e começou a criar uma montanha nova. Tem uma montanha nova, cara, de mais de 20 metros de altura já. Começa a criar esse cone vulcânico. Começando a criar um cone. Então tipo, não tinha nada, era pronto, agora tem uma montanha nova ali, cara. É muito louco. E aí você fica lá, você fica vendo assim a erupção acontecendo lá, a lava lá borbulhando lá, espirrando pra cima e tal, é um... E o dia que aconteceu é igual o que você falou do... Assim, não os islandeses, pra eles é... É, no dia comum. Abre um vinho, é a menina que trabalha comigo lá, a Sny Fridur, o nome dela. Você inventou esse nome agora. Não, não, é o nome dela, Sny Fridur. Para. Não, tô zoando. Como se chama ela? Sny Fridur. É sério. Toda hora que você fala como ela não é, eu chamo ela. Eu chamo ela, eu chamo ela Sny Fridur. Ah, o que é o apelido? Tem, Sny Esa. Hã? Sny Esa. Sny Esa. Mas é sério, Fridur é Beauty... Fridur. 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 É... É Beauty e Sny é Snow. O nome dela é Neve Bonita. Olha só. Aí o irmão dela é Jokut, que é Geleira. É sério, o nome dele é Geleira. Os nomes são todos assim, né? Os nomes são assim. Tem vários... O Ragnar também é comum. A mãe é a Frozen. Mas é sério. Não, mas então, o que eu ia te falar... Ela conheceu o namorado dela lá, que também é islandês, no vulcão. Falaram, iam se conhecer, vamos sair hoje, vamos... Pra onde a gente vai bater um papo? Ah, vamos lá naquela erupção que aconteceu. O date, onde que é o date hoje? O date é no vulcão. É sério. Cara. O primeiro encontro dela com o namorado dela foi lá no vulcão. Baita de um date, véi. Naquele do... É, claro que é, pô. Aquele do... Como é que era o nome? Agora eu não lembro. O que aconteceu em 2023 aí, que foi o que a galera fritou linguiça. Ah, aquele lá que a gente viu o pessoal jogando vôlei, né? A galera jogando vôlei no vulcão e tal. É, isso aí. É um vulcão de turismo, cara. Aquele, esse não tá sendo. Porque esse daqui... Esse daqui tá perto de uma cidade, já destruiu três casas lá, a cidade tá fechada. Que é Greenwich. A cidade já foi liberada, né? Foi evacuada, né? Não, é, tá tendo uma briga disso, cara. Porque o governo vai comprar a cidade, aí tem as pessoas falando, ah, mas a minha casa não vale o que o governo tá oferecendo e tal. É, tem uma amiga minha lá, a Victoria, que é a namorada do Luiz, que é português. Meus amigos lá. E aí, ela cresceu nessa cidade, ela falou, pô, é uma merda tu olhar praquilo ali e falar, caraca, não posso mais voltar lá, entendeu? Morar lá. Mas aí também é esse negócio. E a família perde o dinheiro, tem negócios, não sei o que, piriri pororó, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, porque a lava, ela vem, ela não tem aquela explosão e tudo, mas a lava vem escorrendo lá, e não tem como parar, cara. Não tem, tem. É, eu sei, o cara lá constrói e tem os diques lá. É a diferença de país de primeiro mundo, né? Sabe o que os caras fizeram? Pegaram a lava antiga, a lava de dezembro. Ah, não, tem uma lava de dezembro que esfriou. Pega ela toda, bota dentro do caminhão que a gente vai construir um muro. Eles constroem um dique de lava antiga pra poder segurar a lava nova. E funcionou. Aí a erupção aconteceu e começou a ser desviada, assim, não entrava na cidade. Aí protegia a Lagoa Azul, não foi na Lagoa Azul. Essa é com lava velha. Tem aqueles vídeos famosos que são aquele monte de escavadeira trabalhando, assim, o vulcão vindo, assim, a escavadeira maluca trabalhando, colocando essa lava mais antiga pra segurar. Pra poder desviar, aí a lava chegava assim e desviava, assim, pra não entrar na cidade. E cadê aquela foto ali, ó? Qual? Mano, os caras são brabos demais, mano. Ah, cadê? Aquela primeira lá que você colocou, Lene? É. Que tem a estrada lá. Mano, mas aquilo ali é surreal, velho. Olha ali, Videla. Tá vendo a fumacinha? Sim. Aquilo ali é a lava que nem esfriou, os caras, mano, mete uma estrada nova aí, porque a lava destruiu a estrada inteira. Mano. Aí a lava esfriou um pouquinho e os caras foram lá e construíram outra estrada. Em cima. Aí tem uma placa, se tu passar ali, tem uma placa. Cuidado, não pare, vá direto porque tá quente ainda. A gente vai derreter o pneu do seu carro. É sério, é sério. Vê só. Fritando o ovo, Lana. Ali, ali. Essa é a placa? Aumenta aí pra galera ver, ó. Danger. Ali, ó. No inglês ali, ó. Tá vendo ali, ó? A superfície da estrada tá quente. Mantenha-se em movimento, ó. Pra parar do proibir. É sério, cara. Keep moving. Keep moving. Não derrete o asfalto. O asfalto não tem problema. O problema é o pneu do carro, né? Se tu estacionar ali rapidinho, já era, filho. Já era. Já pensou? Fazendo... Dá pra fazer um... Um walk lá. Não, mas olha que louco, né, cara? Tipo, uma semana depois, cara, vambora, constrói a estrada nova aí. Não tem... Mas esse negócio, cara, esses países que vivem em vulcão... Eu estive lá na Itália. E eu estive na cidade de Nápoles, né? Como é que ela é? É igual? Que teve o... Lá teve o Vesúvio e tudo mais. Mas lá tem o super vulcão de Campo Flegrei, que chama. E moram nada mais, nada menos que 500 mil pessoas dentro da caldeira do vulcão. O que que é a caldeira? A caldeira é a parte dele que pode entrar em erupção. Nossa! E assim tem os bairros, assim, que tá a fumarola lá saindo, saindo cá. E a galera vive lá de boa, cara. É, cara. Eles vivem de boa. A única coisa que incomoda aquele salário é um pouco do cheiro de enxofre. O cheiro de ovo podre. É, o cheiro de enxofre que vem de vez em quando. Mas eles adoram, sabe por quê? Por conta disso, é cheio de spa, de hotel, com coisa... Igual na Islândia. É isso aí. Então você vê assim... Pode morrer, pode. O estádio do Nápoles, sabe do tipo Nápoles? Ele é no meio da cratera do Campo Flegrei, que é o super vulcão. No meio. Ele seria a primeira coisa a ser destruída. Então, esses locais que vivem... Você vai em Nápoles, por exemplo, é uma cidade que você olha assim, A arquitetura dela, ela é toda meio amarelada. Por quê? Porque ela é feita com a rocha amarela do vulcão, a Yellowstone. Que é a tufa vulcânica. O vulcão, para eles, eles falam lá que gera destruição, mas depois gera criação. Então eles construíram a cidade basicamente com a rocha vulcânica. Que tomei. Mineraram essa rocha e construíram. E eles sabem que o vulcão que está ali é um super vulcão. Que ele pode entrar em erupção a qualquer momento. É igual o Cartuã, né? É igual o Cartuã. E eles vivem lá dentro, cara. Eles vivem lá dentro da cratera. 500 mil pessoas, cara. 500 mil pessoas. E você... Você moraria de boa lá? Cara, eu acho que não. Ah, Sérgio. Imagina a atenção. Eu acho que não. Porque assim, é uma vida um pouco diferente. Por exemplo, eles, todo dia, eles estão ligados nos alertas. Lá tem um alerta. Acende, né? Verde, amarelo e vermelho. Atualmente, esse vulcão aí, o Campo Fregrei, ele está em alerta amarelo. Por quê? Porque ele está ativo, está saindo as fumacinhas e tal. Pode virar alerta vermelho. Se virar alerta vermelho, tem que sair todo mundo ali imediatamente. Entendeu? Mas dá para sair, tá? Não, dá para sair. Dá tempo de pegar o cabinho do celular. Não é igual... Não é igual filme, cara. Não é? Não, não é. Não é igual filme, não. Não dá tempo de você sair. Mas aí você pega a cidade de Nápoles, por exemplo. Meu sono é pesado. Dá. O pessoal já acorda. Tá. Mas o... Você vê a cidade de Nápoles, que é uma cidade que é para ser traumatizada. Porque tem Pompeia e Herculano. Eu estou imaginando a Vilela acordando assim. Não tem mais ninguém na cidade. Cadê ninguém? Acordando. Aí ele sai de cueca de casa assim. Mano, cadê todo mundo? Tudo destruído. É a mulher. É a mulher dele. Tem um bilhetinho assim. Tem um bilhetinho só. Tente acordar. Não consegui. Fica aí. Fica aí. Tem o áudio do meu filho no celular. Papai, a gente foi embora. Mas aí, por exemplo, eu fui lá na Sicília lá, que a galera vive no pé do Etna, cara. No pé do Etna. Que está em erupção. Agora está entrando em erupção. Eu estive lá também no pé do Etna. E aí a galera vive de boa, cara. E aí você pergunta para eles. E aí, como que é a minha vida aqui? Aí o Etna tem um apelido lá que eles chamam de Big Mama. Por quê? Big Mama? Big Mama. É o nome do Etna. É o nome do Etna. É a grande montanha, mãe deles. Puta merda. Quase que... Eu achei que ele ia falar que era a grande mamada. Não. Mamada. E aí eles falam que a Big Mama não faz mal para ninguém. Então eles moram ali de boa, entendeu? Então assim, é uma maneira diferente de viver. Isso aí pode ser um estilo de vida diferente. Entendeu? É, mas você já viu aquela série da Netflix lá, Katla? É uma série irlandesa. Não. E é sobre um vulcão de lá que poderia entrar em erupção e acabar com a cidade de Vick. Katla. Tá na Netflix, galera. Hã? Vaporubi? É o nome da... Como, cara? É o nome e o sobrenome. É o nome e o sobrenome da cidade. Vaporubi. Mas tem isso. É um estilo de vida diferente. É, né? É que nem na Califórnia também o Big Mama. Que pode acontecer qualquer momento. Tem muito terremoto. A gente não tem chance de ter um vulcão aqui escondido aí. Aqui no Brasil? No Brasil, não. Não? Não. Aqui não tem. E lá para os Andes? Lá para... Tem muitos. Lá tem muitos. No Chile eu fui em um. Tem vários. No Vidiarica. Você deve ter ido no Vidiarica. Pucon. Ah, Pucon. Pucon também. Tava com a fumacinha lá. O Vidiarica também tá em erupção o tempo todo. Aliás, o Chile, eles sabem que é, tipo, proporcionalmente, é o país que mais tem vulcão no mundo. Ah, é? Se você quiser... Pela área dele? Pela área, porque ele é fininho e tal, mas ele é um... E como ele tem vulcão ao longo dos... É, ele é uma tripinha, né? É a tripinha, né? E como ele tem vulcão ao longo de toda a borda dele ali, porque é borda de placa, né? Então ele tem muito vulcão mesmo. Eu vi bastante lá, que eu não falo. Não chegou a ver, não? Eu escalei esse impucon, a gente escala até a caldeira ali em cima na boca? É, é. É mesmo? Aí num dia não pôde, porque ele tava soprando, o vento tava pra esse lado, quando no outro dia tava pro outro lado, não sei qual é a lógica, mas aí pôde isso. Essa é a parte mais legal da Islândia, o vento. Porque muda muito ou não tem vento? Não, porque é um vento absurdo. É mesmo? É, às vezes chega a 200. Se você olhar os carros, se você olhar os carros, tu vai reparar que tem várias portas assim, que tem uma cor levemente diferente do ré do carro. É porta que foi levada. Porque as pessoas não sabem disso, aí vão lá e alugam um carro. Aí que elas fazem, ah, tá só um ventinho, aí quando abre, vou sair aqui pra ir no lanche. Aí abre a porta do carro e não segura, o vento leva a porta embora. Porra! É, várias vezes. Dá pra levar criança, então. Dá, facilmente. Uma pessoa levinha vai soltando pipa, vai embora. É sério, né? A zoeira não. Porra, várias vezes, cara. Isso acontece, assim, eu aprendi com eles, né? Eu aprendi com eles lá. Mas eu já tive que sair do carro segurando a porta. Ah lá, a porta abre pra dentro? Não. Como assim? As portas tudo abre pra fora. É? As portas todas abrem pra fora. Por conta de incêndio, essas coisas. Todas as portas abrem pra fora. Todas. Porque tem lugar que venta muito, o pessoal faz a porta abrir pra dentro, pra não ter esse problema aí. Não, mas aí é a primeira porta, né? É. Tem vários lugares que tem a primeira e a segunda. Entendi. Aí uma que tu empurra, outra que tu puxa. Ah, tá. É, tem isso também, é verdade. Mas, cara, várias vezes eu tive que sair do carro segurando a porta aí, segurando com as duas mãos, assim. Pra não ser levada. Pra não perder a porta, aí fechava, aí pegava uma pá e ia lá tirar a neve do pneu porque eu tinha atolado. Putz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?